Até amanhã, os eleitores gaúchos poderão participar da Consulta Popular 2016-2017. Por votação, a comunidade pode escolher as demandas prioritárias voltadas ao desenvolvimento da sua região. Serão 50 milhões de reais em recursos destinados aos projetos escolhidos e os resultados serão divulgados já na próxima semana. A votação agora é toda digital. É possível votar pela internet, no site consultapopular.rs.gov.br ou por mensagem de texto. Na Santa Casa, voluntários auxiliam quem quer votar. O casal de agricultores de Lindolfo Collor fez questão de participar. Olha, isso é uma coisa boa, uma coisa ótima. Porque tem que ser, porque senão não tem de volta, não tem retorno. Nós fizemos no nosso município já várias vezes. Agora hoje não deu para votar lá no município, porque a gente tinha de vir para cá para fazer uma consulta. Mas aí votou aqui. Votei aqui. O orçamento da consulta popular para este ano é de 50 milhões de reais. Vão ser escolhidos 24 projetos, em uma lista enviada pelos Corédios, os conselhos regionais de desenvolvimento de todo o Rio Grande do Sul. Na votação aparecem 10 projetos. O eleitor escolhe um. No ano passado foram destinados 60 milhões de reais para a consulta. Mas até agora, só 25 milhões foram investidos. Preciso que as prefeituras, as entidades beneficiadas da consulta popular entreguem os projetos na data acertada, entreguem a documentação, não estejam no CADIN e possam tramitar o processo e aí sim, no trânsito normal do ano, do exercício, receber os recursos da consulta popular. A votação segue até quinta-feira. Também é possível votar por mensagem de texto do celular para o número 28908. É preciso escrever RS Voto, colocar uma hashtag, depois o número do título de eleitor, outra hashtag e a opção escolhida. Obrigada. 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 Obrigada.